Eu começo usando um primer, eu usei o Primer Potion da Urban Decay e eu espalho com o meu próprio dedo em toda a pálpebra. Depois eu pego um lápis preto, de preferência um bem macio, esse que eu usei não é tão macio, então eu tive um pouquinho de dificuldade. Parece que vai dar errado esse passo, mas não. Você aplica o lápis preto em toda a pálpebra móvel, chegando perto do seu côncavo. Com o pincel de sombra normal, eu começo a esfumar tudo isso. Aí eu venho com a sombra preta, a Blackout da paleta Naked 2, e aplico dando batidinhas em cima dessa base do lápis preto que eu fiz, e subindo um pouquinho pra já esfumando nos cantinhos. Com o lápis bege, eu venho e aplico ele abaixo da sobrancelha e já esfumo com o dedo pra ajudar a fazer o degradê das cores. Esse passo normalmente eu faço antes, mas eu esqueci, não tem problema. Eu venho com a sombra Bluricol e ilumino em cima de onde eu fiz essa base de lápis bege, bem abaixo da sobrancelha mesmo. Eu pego a sombra Tease, também da paleta Naked 2, e coloco exatamente onde seria o seu côncavo. No meu caso, eu não tenho côncavo, então eu tô criando. Eu aplico bem abaixo de onde eu apliquei a sombra iluminadora, embaixo da sobrancelha. Agora eu pego essa sombra marrom mais quente, ela é da paleta da Jasmine, e eu aplico abaixo de onde eu apliquei a sombra Tease, e assim o degradê vai iniciando. Lembrando que eu sempre aplico esfumando. Essa é uma maquiagem que você precisa ter muita paciência pra esfumar muito. Esse é o segredo do degradê do esfumado. Com uma sombra mais fria e mais escura, eu agora vou aplicar no espacinho que sobrou entre o preto e o marrom quente. E vou esfumar muito, até as cores se fundirem e ficar bonito. Eu volto com um pouquinho daquela sombra quente, só pra dar um arremate final, porque com aquela esfumação toda, ela sumiu um pouco. Agora com a sombra Verve, também da Naked 2, eu aplico no cantinho interno dos olhos, pra iluminar. Com o corretivo Instant Age Rewind, da Maybelline, eu aplico nas minhas olheiras, tanto pra eliminar qualquer restinho de sombra que tenha caído, quanto pra tirar as olheiras e iluminar o olhar. Aí eu aplico lápis de olho na linha d'água e fora, e esfumo com um pincel bem fininho, e só que essa parte não apareceu porque eu sou burrinha e não percebi que não tava enquadrada. Eu volto com a Verve e dou mais uma aplicadinha, porque pode ter saído na hora do corretivo. E com o delineador da Make B, a prova d'água, que eu tô amando esse delineador, eu faço um delineado gatinho, nem tão grosso, nem tão fino. Eu aplico máscara de cílios, pra ajudar na hora dos cílios postiços. E aplico os cílios postiços, e esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clique em gostei pra mim. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no meu canal pra ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau!